Deu início hoje aí o feriado prolongado, né, que foi antecipado para tentar segurar o povo em casa. Mas parece que não tem funcionado não, inclusive uma festa clandestina teve esse final de semana. Mas os destaques da capital com ela, a Lorraine, direto dos estúdios da CBN. Bom dia, Lorraine. Bom dia, Israel. Também a todos e todas que nos acompanham. Pois é, Israel. Inclusive havia preocupação das autoridades de saúde a respeito desse decreto aqui de Campo Grande. Porque se esperava aí, se espera ainda que com essa restrição das atividades aqui, as pessoas vão entender que isso é um feriado, que é uma folga. E vão acabar indo para outros municípios do interior do estado, principalmente ali da região de Bonito, de Bodoquena. Que são municípios mais turísticos, né, inclusive lá em Bodoquena o prefeito já deve decretar também a mesma situação daqui de Campo Grande. Deve decretar paralisação das atividades, considerando a decisão que foi tomada aqui em Campo Grande. Porque o medo é de que as pessoas viajem para o interior, viajem para esses municípios e acabem levando aí o vírus. E provocando também problemas para esses municípios menores, que também tem uma situação complicada aí em relação à quantidade de leitos de UTI. Bodoquena, por exemplo, que é um destino muito procurado, não tem leitos para atender pacientes, sempre tem que encaminhar para a capital. Então, há essa preocupação no interior do estado. E você disse outra coisa também importante a respeito das festas, né. Embora a gente teve aí, o decreto começou a valer hoje, né, aqui em Campo Grande, mas a gente já tinha um decreto estadual, que prevê toque de recolher e funcionamento de atividades também. Mas a gente teve festas com destinas registradas aqui na capital nesse final de semana, né. O que as autoridades vêm pedindo para a população é respeito a essas normas que foram implantadas. Então, hoje, aqui na capital a gente tem esse decreto, tivemos quatro feriados antecipados para essa semana, que é uma medida para tentar diminuir a mobilidade das pessoas. Mais cedo, quando eu vim aqui para a rádio de manhã trabalhar, a movimentação aqui na região do centro era bem atípica para um dia de semana, é mesmo uma movimentação de feriado. Tudo isso, então, é para tentar conter aí o avanço da pandemia da Covid-19, só podem funcionar serviços essenciais até domingo aqui na capital. Há uma lista grande desses serviços considerados essenciais, isso até gerou um pouco de confusão, porque as pessoas não sabiam aí o que era considerado essencial. Mas o comércio está fechado, os shoppings estão fechados, as repartições públicas também não funcionam durante essa semana aqui na capital. Temos também ainda, por conta do envio de novas doses de vacina, uma ampliação do público-alvo de vacinação aqui em Campo Grande. Segundo o prefeito, nós somos a primeira capital do país a vacinar pessoas com 67 anos ou mais. Então, a partir de amanhã aqui na capital, quem tiver mais de 67 anos pode começar a receber as doses das vacinas contra a Covid-19. E para a gente aproveitar e trazer um panorama do Estado, há pouco o secretário de Saúde e também o governador Reinaldo Azambuja se reuniram na live da Secretaria de Saúde, que acontece toda segunda, quarta e sexta, para falar a respeito das decisões que serão tomadas aqui no Estado também. Na reunião, o governador Reinaldo Azambuja disse que foi decidido que será pedido aos prefeitos e secretários municipais para que realizem, inclusive, multirão de vacinação, porque o governo federal autorizou que as doses sejam todas utilizadas para vacinar em primeira aplicação, porque antes, se a gente tinha, por exemplo, 30 mil doses, metade dessas doses deveriam ser guardadas. Então, se vacinava 15 mil pessoas e as outras 15 mil doses eram guardadas para a segunda aplicação, mas agora não. Agora está autorizado utilizar todas as doses porque o Ministério da Saúde deve garantir aí a vacinação das pessoas. Hoje, aqui no Estado, nós temos 663 novos casos confirmados de Covid-19, já temos aí quase 203 mil infectados pelo novo coronavírus, tivemos um número alto de mortes por ser um domingo, 28 mortes, temos já 3.854 perdas para o novo coronavírus. E um dado triste, um dado preocupante é a respeito dos hospitalizados. Nós batemos aí um recorde, temos 1.086 pessoas internadas aqui no Estado, uma taxa de ocupação de 105%. Campo Grande também já tem gente na fila de espera, gente em leitos improvisados. Corumbá é outra macro região que está com 100% dos leitos ocupados. Os três lagoas têm 94% e dourados têm 89% dos leitos ocupados. E o Israel, situação crítica em todo o Estado. Verdade, Lorraine. Aproveitando a sua participação, Campo Grande ainda permanece na bandeira cinza do prosseguir? Permanece sim, viu Israel. Essa bandeira cinza é uma bandeira de grau extremo para contágio da Covid-19. É por conta, inclusive, dessa bandeira cinza de grau extremo que a Prefeitura decidiu antecipar esses feriados. Porque a recomendação do prosseguir quando o município tem essa bandeira cinza é de que se coloque aí o lockdown, o fechamento total das atividades para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Portanto, então, a capital segue com essa bandeira. Acredito que os resultados desse fechamento nós veremos daqui a algumas semanas.